E por falar em vacinação, olha só, gente, não é só apenas a questão da Covid com relação à Coronavac, que teve baixa procura pela segunda dose da vacina em Três Lagoas, mas também a poliomielite está tendo baixa procura, viu, gente? A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é imunizar 95% das crianças com idade entre 5 anos, um ano, na verdade, cinco anos, né? Mas aqui em Três Lagoas, a campanha ainda não superou 45% desse público, viu, gente? Vamos acompanhar esses dados agora na reportagem da Kelly Martins. Por conta da baixa procura pelas vacinas contra a poliomielite, a Secretaria Municipal de Saúde emitiu um alerta aos pais irresponsáveis por crianças menores de um ano em Três Lagoas. Até o momento, apenas 45% desse público foi imunizado, meta bem abaixo da estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é de 95%. A doença não tem cura, pode deixar sequelas e a única forma de proteção é a vacina. O Ministério da Saúde pontua alguns fatores para a baixa adesão pela vacina. A falta de informação combinada com a sensação de que a poliomielite é um risco já erradicado no país, é o que mais tem afastado as pessoas dos postos de saúde. Outra questão é o medo da contaminação da Covid-19. Desde 1994, a doença foi erradicada no país e a cobertura vacinal é fundamental para que ela não volte. A estimativa do setor da saúde é de 2 mil crianças que ainda precisam receber as doses contra poliomielite em Três Lagoas. A vacina, que é gratuita, está disponível nos 18 postos de saúde espalhados nos bairros da cidade, de segunda a sexta-feira. Cada unidade tem um horário específico para vacinação. Quem tem filho, alerta sobre a importância desse tipo de ação. A vacinação é para isso. Eu acho assim, que a minha responsabilidade é trazer os meus filhos para vacinar. É o que eu posso fazer por eles. Então, eu sempre trago, toda vez que tem campanha, mesmo que eu chegue aqui, eu entrego a carteirinha e eles falam para mim que já está tudo certinho, pelo menos eu trouxe, mostrei para ver se tem alguma coisa faltando. Obrigado. 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 Obrigado.